Caminhada ao redor da piscina Ao redor da piscina Segure o nadador ou a nadadora e caminhe ao redor da piscina na profundidade máxima da sua cintura. Mude as posições Dê ao nadador ou a nadadora uma carona nas costas, se ele ou ela estiver confortável. Esta é outra maneira de introduzir o nadador ou a nadadora à água e ajudar a se sentir confortável em ter o corpo parcialmente submerso na água. Muitos nadadores ficam com medo da água se não forem introduzidos em passos de bebê como estes.